Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou o doutor das plantas medicinais e hoje eu vou falar para vocês o que é o sumo-chá. Eu sei que muitos de vocês vão ver por aí a palavra su-chá. Tecnicamente falando, o termo mais correto seria sumo-chá, porque na verdade é uma combinação do sumo da planta com o chá de outra planta. Pessoal, para quem já assistiu o vídeo de como preparar um chá, que sabe que existem três tipos de forma de preparação de chá, maceração, decocção e infusão. Para quem já assistiu o vídeo de como preparar suco e sumos, inclusive sabe que existe uma diferença de suco medicinal para refresco e néctar, está apto a assistir este vídeo aqui. Então vamos iniciar a parte técnica da coisa. Pessoal, o sumo-chá ou su-chá, ele é uma combinação de sumo com chá em que você usa o chá para ajudar a fazer o sumo, na maioria das vezes é um liquidificador. Então você prepara o chá, espera ele esfriar e essa água do chá você coloca no liquidificador e acrescenta outras plantas para bater tudo junto. É assim que a gente faz o su-chá. E eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês, certo? Para ficar mais claro esse conceito. O primeiro exemplo que eu vou dar é o sumo-chá para reduzir a pressão arterial, você que tem hipertensão. Preste atenção que isso aqui pode te ajudar muito, inclusive pode ser melhor do que alguns medicamentos químicos sintéticos para baixar a pressão. Já pega uma canetazinha aí, um caderno né, para você anotar essas informações desta aula, que ela está simplesmente riquíssima e prática, para você aplicar na sua vida e ter resultados. Vejam só, nós vamos fazer um chá por infusão de hibisco, tá certo? Vamos colocar esse chá por infusão aqui dentro do liquidificador. E vamos partir meia beterraba e colocar aqui, picar né, e colocar aqui no liquidificador. Vamos bater tudo, coar e colocar aí um copo para tomar. O seu su-chá já estará pronto. Esse su-chá de hibisco com beterraba, ele tem o poder de reduzir a pressão arterial excepcional, tá? Então, em poucos minutos, 40 minutos, até uma hora, você vai notar uma redução na sua pressão arterial. Vejam que eu fiz o chá, esperei ele esfriar, coloquei esse liquidificador e depois vou colocar a minha planta aqui, no caso a beterraba, meia beterraba, para fazer o sumo. Bato tudo junto, cou e tomo. É muito simples o conceito. Então, esse primeiro aqui, para quem já estava pensando nesse nome, né, acertou. É para hipertensão arterial. O professor realmente reduz a pressão arterial? Sim, simples assim. E pode reduzir de forma mais eficiente do que alguns medicamentos sintéticos. Eu gostaria de citar uma questão muito importante, que é a seguinte. Normalmente, existem plantas que não podem ser esquentadas, porque quando elas são esquentadas, os princípios ativos são destruídos. Uma dessas plantas, no caso, para o tratamento de hipertensão, é a beterraba. A beterraba não pode ser esquentada. É melhor fazer o suco de beterraba para aproveitar dos benefícios medicinais. Do nitrato, né, que está presente aqui em uma quantidade significativa. Como nós não podemos esquentar a beterraba, e nós sabemos que o chá de hibisco é diurético, reduz a pressão arterial, é rico em flavonoides, Então, nós extraímos os princípios ativos do hibisco, fazendo a infusão, que é uma forma super eficaz de extrair esses princípios ativos, no caso do hibisco. Esperamos esse chá esfriar, alterar a questão do nitrato presente na beterraba. Quando esse chá esfria, a gente coloca no hibiscador e agora sim a gente acrescenta a beterraba. Dessa forma, a gente aproveita todos os princípios das duas plantas. Vamos para o segundo exemplo? Estão ansiosos aí para tentar entender para que é esse segundo exemplo aqui de sujá. Pessoal, nele vocês vão fazer uma infusão com folhas de passiflora, de maracujá, passiflora encarnada. Vocês vão usar as folhas da planta, né? É nas folhas que nós temos o princípio ativo. Então, faz uma infusão das folhas de maracujá. Coloca o líquido dessa infusão dentro do liquidificador. Acrescenta, né? Uma certa quantidade de folhas de capim-limão ou capim-santo aqui dentro. Bate tudo junto. Coa. Coloca num copo. E toma. Observe que eu fiz o mesmo procedimento. Fiz o chá, deixei esfriar, coloquei o liquidificador. Coloquei a planta para fazer o sumo dentro, bati tudo junto e coei para tomar. E aí, gente? Para que serve esse sujá? Está meio evidente, né? Esse sujá serve para reduzir quadros de ansiedade. E também pode ajudar nos casos de insônia. Pessoal, ter ansiedade é algo normal, né? Nós sempre batemos nessa tecla. Ansiedade, ansiedade em excesso, né? Um transtorno de ansiedade é que é um problema, porque afeta a tua vida diária. Maravilha? Temos aqui um outro exemplo de sujá. Dessa vez, nós vamos fazer uma infusão com as implorescências de camomila, né? E vamos usar essa infusão. Deixa esfriar, claro, né? Coloca no liquidificador. E vamos colocar uma certa quantidade de folhas de erva-cidreira, lipia-alba, nome científico dela, tá? Vamos bater tudo junto, coar e tomar. Gente, para que serve esse sujá? Para quem disse que também ajuda em quadros de insônia e ansiedade. Acertou de novo. Perfeito? Vamos para o próximo exemplo. Esse aqui, gente, eu acho que poucas pessoas vão acertar, viu? Eu sei que vocês já devem estar pensando na resposta desses três primeiros exemplos. Muitos acertaram. Mas esse último aqui, muitas pessoas vão errar. Preste atenção. Aqui nós temos uma infusão com as folhas de louro. Lauros Nobiles, né? O nome científico. Você faz uma infusão com as folhas de louro. Sim, aquela folhinha que você usa para fazer feijoada, tá? Espera essa infusão esfriar, coloca dentro do liquidificador, vai partir algumas rodelas de gengibre, uma quantidade específica, e vai colocar aqui para fazer o sumo. Bate tudo junto, tá? Coa e toma. Para que serve, pessoal, esse sujá de folha de louro com gengibre? Vamos ver quem acerta. Exatamente. Quem falou para reduzir a glicemia, acertou. Esse sujá tem o poder de reduzir a glicemia. Nós temos vídeos falando do gengibre, das folhas de louro, pesquisas científicas. Vocês podem conferir no meu canal. Nós temos vídeos sobre todas essas plantas aqui, pessoal. É interessante, pessoal? É muito interessante. No caso aqui do capim-limão, ele tem muitos óleos essenciais. O suco com o liquidificador tampado pode ser uma forma bem interessante também de aproveitar desses princípios ativos. Bom, pessoal, e não para por aí. Vamos aqui para os últimos dois exemplos de sujás. Já comecem a pensar nas principais indicações terapêuticas desses sujás. Nós temos aqui uma infusão de canela. Sina, nome SP, é o nome científico. Prepara essa infusão, deixa essa xícara abafada. Na infusão a gente deve preparar e abafar a xícara para não perder os compostos mais voláteis. Deixa esfriar, destampa essa xícara e coloca a infusão aqui dentro do liquidificador. Depois vocês vão acrescentar uma certa quantidade de folhas de erva baleeira, uma certa quantidade de rodelas de rizoma de açafrão da terra e algumas rodelas de rizoma de gengibre. Vão bater tudo aqui no liquidificador, coar e tomar. E aí, pessoal, qual seria a principal indicação terapêutica desse sujá? Vê se vocês acertam. A principal indicação terapêutica desse sujá é a ação anti-inflamatória. Exatamente. Erva baleeira, cor de verba enace, tem uma ação anti-inflamatória, suas folhas. Rizoma de cúrcuma longa, que é o açafrão da terra, também tem uma ação anti-inflamatória. E o rizoma de gengibre também tem uma ação anti-inflamatória, além da nossa própria canela, que apresenta uma certa atividade anti-inflamatória, carminativa, entre outras. Então, é um baita sujá para reduzir a inflamação, ok? Pessoal, vamos para o último exemplo de sujá. Vamos ver se vocês acertam a principal indicação terapêutica desse sujá. Sei que muitos de vocês vão gostar. Eu estou mostrando para vocês aqui uma infusão. Se você não sabe como é que faz uma infusão, assiste os nossos vídeos, ok? Uma infusão de canela com hibisco. Você prepara a infusão, deixa a xícara tampada, abafada, aquela não está, mas eu estou dizendo para vocês. Espera essa infusão esfriar. Coloca dentro do liquidificador, esse líquido. Vocês vão acrescentar algumas folhas de hortelã, menta SP, o nome científico, tá? E vão acrescentar também algumas rodelas de isoma de gengibre. Vão bater tudo junto, coar e tomar, ok? Gente, qual seria a principal indicação para o uso desse sujá? Pessoal, esse sujá tem uma boa, na verdade, uma excelente atividade termogênica e pode favorecer demais, exatamente, o emagrecimento. Pode contribuir muito. Espero que tenha ficado bem compreendido o que seria sumo-chá. Seria o mais tecnicamente correto. Às vezes se chamava de suco-chá ou su-chá. Enfim, às vezes há uma confusão no que é verdadeiramente o suco medicinal e o que é o sumo medicinal. Às vezes são palavras usadas como sinônimos. É isso. Espero que vocês tenham gostado, inclusive, dos exemplos que eu dei aqui, que podem ser muito práticos. Claro que eu não falei da quantidade de cada planta a ser usada e tudo mais, mas da parte técnica. Vocês vão adquirir todo esse conhecimento do curso de plantas medicinais. Um grande abraço e até a próxima.